Vamos lá, atenção! Foi dada a partida para o terceiro par, o ligeirinho, Fratello tomou a ponte, livrou um corpo inteiro, Alphamaster Torre, corre em segundo, Angico Preto por dentro tem terceiro, Verana Gal em quarto, Nome Toque é um corpo em quinto, os cinco competidores vão para o final da reta oposta, Fratello ponteiro, um corpo inteiro, Alphamaster em segundo, um corpo inteiro, Angico Preto corre em terceiro, três e quatro, Verana Gal em quarto, Nome Toque em quinto, passam da primeira para a segunda, metade da variante, Fratello junto aos paus, o ponteiro tem dois e três, Alphamaster em segundo, dois e três, Angico Preto em terceiro, Nome Toque tomou a quarta, Verana Gal se atrasou para quinto, final da variante, Fratello, o ponteiro tem dois e três para Alphamaster em segundo, Contoro na curva de chegada e entram pela reta final, junto a Ser Quentena, Fratello, o ponteiro um corpo inteiro, Alphamaster avança por fora, o jockey vem quieto, olhou para os batos dos braços, já vai tentando a primeira colocação, mas livrando cabeça e pescoço de vantagem, Fratello em segundo, Alphamaster de galope na frente, tem um, dois, corvo de vantagem, Fratello em segundo, no capo para fora, Nome Toque e Angico Preto lutam pela terceira, Tribunas Sociais na ponta Alphamaster, Galopão Largo trabalhando forte, três, quatro, cinco, lá por dentro, Fratello ainda corre em segundo, Nome Toque em terceiro, cruzam a faixa final, primeiro para Alphamaster e segundo para Fratello, depois Nome Toque, Angico Preto e por último vira o Naguel, o resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para quatro, Alphamaster.